Aqui temos uma questão do Enem que versa sobre termoquímica. O enunciado diz que o benzeno, um importante solvente para a indústria química, é obtido industrialmente pela destilação do petróleo. Contudo, também pode ser sintetizado pela trimerização do acetileno. Trimerização, junção de três unidades, do grego tri, três, mero unidade. Trimerização do acetileno, catalisada por ferro metálico sob altas temperaturas, conforme a equação química. Note que aqui temos o acetileno com coeficiente estequiométrico 3 e aqui o benzeno. Portanto, três moléculas de acetileno se juntam para formar uma de benzeno. Vamos apenas escrever essas fórmulas sob a maneira de fórmula estrutural para entender isso antes de continuar a leitura. Aqui temos a fórmula estrutural do acetileno, cujo nome sistemático é etino, significando et-2-carbonos em ligação tripla ou hidrocarboneto. E aqui temos o benzeno, que também pode ser representado de uma forma mais resumida assim, ou, lembrando que há uma ressonância das duplas ligações, ele também pode ser representado assim. Verifique, então, que o acetileno é C₂H₂ e que o benzeno é C₂H₆. Vamos, então, limpar essas fórmulas para continuar a leitura. A energia envolvida nesse processo, a trimerização cíclica, pode ser calculada indiretamente pela variação de entalpia, ΔH, das reações de combustão das substâncias participantes, C₂H₂ e C₂H₆, nas mesmas condições experimentais. Note que das duas equações dadas aqui, a primeira é a combustão completa do acetileno e a segunda é a combustão completa do benzeno, cada uma com sua variação de entalpia, com liberação de tantas quilocalorias por mol. A variação de entalpia do processo de trimerização em quilocalorias para a formação de um mol de benzeno é mais próxima de. Se quiser, pause o vídeo e tente resolver. É bastante útil para a resolução dessa questão o uso da lei de Hess, que diz que podemos operar com equações, como se fossem equações químicas, como se fossem equações matemáticas, e ao somarmos equações, seus ΔH são somados. Ao invertermos uma equação, o sinal do ΔH se inverte e assim por diante. Ora, podemos constatar que o acetileno é o reagente na situação problema, na equação dada, como aquela que desejamos o ΔH. E notamos que o acetileno é reagente na primeira reação. Também notamos que o benzeno é o produto da reação problema, da equação problema, e ele é o reagente da equação química 2. Dessa maneira, vamos fazer o seguinte, vamos manter a primeira equação e vamos inverter a segunda equação. Fazendo isso, podemos somar as duas e obter a equação problema. Pois bem, note que aqui temos a primeira equação mantida e a segunda invertida. Com isso, temos, do lado esquerdo, o acetileno. E podemos, ao somar ambas as equações, ter o acetileno aqui, no primeiro membro. E note que temos aqui o benzeno como produto desta. E, ao somar as duas equações, poderemos ter o benzeno aqui. Porém, temos ainda uma dificuldade referente ao coeficiente 3. O fato de desejarmos um coeficiente 3 na frente do acetileno ao somar as duas equações faz com que sejamos compelidos a multiplicar essa equação por 3. E é isso que vamos fazer agora. Muito bem, após a multiplicação, temos aqui 3. Aqui, onde tinha uns 5 meios, foi para 15 meios. Aqui, onde era o 2 multiplicado por 3, deu 6. E aqui, onde o coeficiente era 1, ficou 3. Com isso, note que podemos simplificar o 6CO2. Podemos simplificar as três águas. E também podemos simplificar 15 meios de O2, obtendo a equação soma. Perceba que, após os cancelamentos, sobrou no primeiro membro apenas 3 de acetileno e, no segundo membro, apenas 1 de C6H6. Assim, a equação problema foi obtida com 3 mols de acetileno se transformando em 1 mol de benzeno, o que vai ao encontro da pergunta de que a variação que tentamos descobrir de entalpia é para a formação de 1 mol de benzeno, o coeficiente 1 aqui. Antes de prosseguir, um comentário importante é sobre os estados físicos. De fato, deveria ter colocado esses estados físicos aqui, mas, por simplicidade, não o fiz, porque, note, o estado aqui é gasoso e é justamente o estado físico que apareceria aqui. O estado físico aqui é líquido, líquido e é o que vai aparecer aqui, ou seja, obtive a equação problema do jeito que eu desejava. Ao cancelar isso com isso, é importante que eles estejam no mesmo estado físico para estarmos de acordo com a lei de Hess, que propicia esse cancelamento e note que o estado físico de CO₂ é gasoso nos dois casos. Também o estado físico da água, nesses dois casos, é líquido e o estado físico do oxigênio, nesses dois casos, é gasoso. Então, obtivemos a equação problema e agora vamos obter o ΔH da seguinte maneira. Aqui temos o ΔH da primeira reação, que foi obtido a partir deste dado multiplicado por 3. Por quê? Porque multiplicamos a equação por 3. E aqui o ΔH da segunda equação, que foi obtido daqui com a troca do sinal de menos por mais. Por quê? Porque a equação foi invertida. O ΔH, de acordo com a lei de Hess, o ΔH da equação soma é a soma do ΔH das reações somadas para obter essa equação global. Assim, efetuamos esse cálculo, somamos com isso e obtemos o ΔH final. O resultado é menos 150 kcal e a alternativa correta para esse teste é B. É isso aí.